O SEI agora é 4.0. As ferramentas foram aprimoradas e o sistema está ainda mais seguro. Neste vídeo você vai conhecer as novidades do SEI Federação, recurso destinado ao compartilhamento de processos entre instituições. Por meio do SEI Federação, os usuários também conseguem fazer a instrução processual de forma simultânea. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou pelo endereço sei.stj.jus.br. Ao entrar no sistema usando o seu login e senha, você visualiza a tela de controle de processos. Para utilizar o SEI Federação, clique no número do processo e em seguida sobre este mapa. Ao clicar no ícone do SEI Federação, você inicia o processo de envio. O destino pode ser para um órgão ou para grupos. Selecionando a opção Pesquisar instalações, você faz a busca em uma lista ou pelo botão Pesquisar órgãos. É possível ainda usar o campo Texto para pesquisa, para filtrar os resultados. Com o órgão e a unidade de recebimento selecionados, preencha a razão do compartilhamento no campo Motivo. Insira sua senha de acesso ao sistema e clique no botão Enviar. Pronto! O processo já está disponível para o órgão destinatário promover a instrução. A partir deste momento, o símbolo do SEI Federação passa a fazer parte da árvore do processo compartilhado. Agora é possível acessar as pastas das instituições relacionadas ao processo. A estrela indica o órgão de origem do processo no SEI Federação. E este ícone, que um documento foi inserido ou assinado. Os documentos referentes à instrução no órgão de origem aparecem na árvore logo abaixo das pastas amarelas. Para acompanhar a instrução processual efetuada, basta clicar sobre a pasta do órgão destinatário. Nessa tela, além de visualizar os dados básicos de cadastro do processo, é possível acessar o histórico de ações registradas, clicando em Andamentos. Você pode ainda gerar um documento no formato PDF ou um arquivo do tipo zip por meio destes botões. Para visualizar o conteúdo dos documentos, é só clicar sobre o número do protocolo. Ainda estão disponíveis informações relacionadas à assinatura, publicação, tipo de documento, unidade responsável e data de produção. E atenção! Todos os documentos que compõem o processo podem ser visualizados pelos órgãos destinatários. Por isso, antes de incluir um processo no SEI Federação, é importante avaliar a necessidade de enviá-lo na íntegra. Se não for o caso, você pode gerar um processo relacionado ao principal, contendo somente os documentos que devem ser compartilhados. No SEI Federação, uma vez compartilhado e instruído, o processo torna-se visível a todas as instituições envolvidas. Vale ressaltar ainda que o cancelamento do envio de um processo só poderá ser efetuado pelo administrador do sistema em casos excepcionais devidamente justificados. E isso tem impacto direto na instrução processual. O SEI Federação é parte do SEI 4.0, gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto